Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal DBbits. Eu sou o Marcelo, DBA de plataforma de dados Microsoft há mais de 17 anos e nerd de carteirinha. Todos os vídeos desse canal têm o objetivo de te ajudar a aumentar teu conhecimento em SQL Server e Data Platform Microsoft, e também a se destacar na sua carreira em tecnologia e no mercado de trabalho. Então fica à vontade, imagina que o DBbits é praticamente um material de apoio para você, quer você esteja passando dificuldades por alguma situação que está acontecendo no SQL Server da sua empresa, ou quer você queira trocar de empresa. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo ou uma live, e se você quiser entrar em contato comigo, vai lá no sobre desse canal que tem todas as minhas redes sociais estão marcadas lá. Vai ser um prazer poder te atender por lá também. Um abraço e ótimos estudos! Fui!